Olá, seja bem-vinda, bem-vinda ao canal Angelino. A conversa de hoje é com o jornalista e escritor Luiz Cosme. Ele vai nos contar como é olhar para o fato e ver nele o lado bom da vida, a história que há por detrás de fatos que nós todos julgamos corriqueiros no dia a dia. E vai explicar como é a fé na vida de conseguir publicar um livro de crônicas. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angelino, deixe seu like, seu joinha, faça comentários, deixe sugestões e também nos acompanhe pelas redes sociais, o Spotify, o Instagram, o Facebook e agora temos um site, canalangeline.com.br. Luiz Cosme, é um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angelino. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pô, Cris, eu que fico muito feliz. É uma sensação muito legal quando você é espectador e, de repente, vira entrevistado. Eu te acompanho há muito tempo. Adoro a filosofia do programa, a cultura do encontro, da paz, da conversa livre, desimpedida, de pontos de vista tantas vezes diferentes. Então, estou adorando estar aqui com você. Então, o Cosme, como eu costumo chamar de muitos e muitos anos, ele está aqui, não porque ele é um religioso e nem fez teologia. Ele está aqui para conversar conosco, ele é um jornalista e um escritor. E o Cosme, entre muitas coisas boas que faz dentro do jornalismo, ele escreve crônicas. E o que é interessante no Cosme? Ele olha sempre o lado bom da vida. Então, ele está aqui hoje para dizer como é que ele tem esse olhar, o que influencia no Cosme, esse olhar que ele tem quando escreve as crônicas e olha para o lado bom da vida. Por exemplo, Cosme, a gente poderia começar por uma de suas crônicas, que eu gostei muito, que você falava da chuva, a história da enchente e tal, mas você para num bar e a pessoa vem e te oferece um café. Quer dizer, quando a gente pensa naquele caos, o trânsito da cidade grande, todo mundo fala, ai meu Deus, vem a chuva, vem a chuva, você consegue parar num lugar e tomar um café. Então, eu queria entender como que é esse seu olhar. Olha, Cris, você captou bem a crônica, quer dizer, esse é o espírito da crônica. É a tentativa de, muitas vezes, jogar uma luz sobre aquilo que parece invisível. Então, a gente está numa situação clássica das nossas grandes cidades, infelizmente, quase todas sofrem muito com as enchentes, por problemas que a gente conhece bem, e justamente por isso, a qualquer ameaça de chuva é aquela correria. Mas, de repente, você para para se proteger da chuva, para embaixo de um todo, de uma marquise, e você começa a olhar para outras coisas. Por exemplo, você começa a conversar, você, afinal, tem que esperar a chuva passar. E eu acho que isso é mesmo a alma da crônica. Quer dizer, aquela pessoa que está ali, alguém que pode te oferecer um café, alguém que pode te contar uma história, vai saber onde esse início de relacionamento, vamos chamar assim, não pode chegar. É algo sem limites. Então, eu me lembro que também, nessa mesma crônica, tinha uma loja do lado, porque eu saí depois do café, ainda estava chovendo um pouco, eu fui me aventurar um pouquinho na chuva, mas ela estava forte ainda. Então, eu parei na loja do lado dela. E lá dentro daquela loja, tinha um comerciante japonês, de uma loja dessas que vende tudo de plástico, que antigamente era 1,99, agora não é mais 1,99, deve ser, sei lá, 20,99. E ele estava ouvindo uma rádio chinesa e transmitindo um noticiário de Pequim. E ele, então, começou a traduzir para mim aquilo ali. Então, são coisas que, às vezes, estão a metros da sua casa e você nunca vai saber, porque você passa ali, você vê o preço, ou você compra, ou você não compra, e você não vai ficar preocupado com o que aquele comerciante está ouvindo, muito menos se a rádio é... Porque eu não sei se a locutora está falando chinês, se está falando vietnamita, se está falando um dialeto de algum lugar da Ásia que eu nunca ouvi falar. Então, isso são oportunidades que a gente, na verdade, recebe, eu entendo, como um presente do destino. Quer dizer, eu não estava naquela chuva à toa. Eu estava naquela chuva porque, de alguma maneira, eu poderia captar um assunto bom para a minha crônica. E é um jeito que se abre para você falar de uma outra maneira da chuva de todo dia. Não é porque a chuva que alaga, que para o trânsito, todos nós já estamos cansados de saber como é. Mas esse pode ser um jeito diferente. E eu acho que a crônica busca muito isso, não é, Cris? Ela é... A crônica é muito ligada ao jornalismo, já que ela nasce nos jornais, ela nasce de situações do cotidiano, não é? E ela serve, muitas vezes, para dar aquele respiro, para dar aquele alívio para o leitor ou para o espectador, que, às vezes, está cansado daquele noticiário muito duro, muito pesado. E, às vezes, vem um ar diferente na crônica. Vem um perfume, vem um outro olhar. E isso faz muito bem para o leitor, não é? Agora, Cosme, eu entendo que a crônica é esse respiro, desde que ela começou. Mas o que eu vejo é que nem todas as pessoas têm esse mesmo olhar. porque você poderia parar, escrever uma crônica, mesmo que fosse para um respiro, talvez contar um pouco aí sobre o chinês, que era a novidade, não é? Mas o que você faz? Você olha para isso diferente. O que eu quero entender é se o seu histórico de vida ou alguma influência da sua espiritualidade te influencia, literalmente, para escrever a sua obra? Bom, Cris, primeiro, tem um prazer enorme e uma necessidade da minha alma, que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, que é escrever. eu te digo que o meu plano para o futuro é escrever, escrever e escrever. Eu quero escrever até o meu último dia. E, ao longo da minha vida, eu tenho aprendido que, assim, eu me lembro uma vez numa sessão de terapia, eu lá, encalacrado com as minhas dores, com as minhas frustrações ali, e a minha terapeuta me falou mas, Cosme, se você não está conseguindo falar isso, nem para mim aqui, escreve. Então, a escrita é extremamente libertadora. E, quando você vê a escrita assim, é quase que uma necessidade de você alimentar a escrita. Então, sim, eu procuro alimentar esse meu olhar, digamos assim, não limitado. Eu pretendo, eu busco que o meu olhar consiga enxergar aquilo que parece invisível para muitos e, dessa maneira, trazer um outro ângulo para o leitor. Ô, Cris, eu peço tua licença para lembrar aqui daquele que, para mim, não sei se eu posso dizer que é o melhor cronista, mas é um cronista, assim, espetacular, que me encanta e que me deixa muito feliz a cada linha que eu leio, que é o Rubem Braga, que, infelizmente, já não está mais aqui com a gente. E o Rubem Braga era esse cara, não tenho a menor intenção e pretensão de me comparar a ele, mas ele é o cara, até hoje, pela obra que deixou, que estimula qualquer cronista. Porque o Brasil podia ter sido o tricampeão do mundo e ele ia falar do passarinho que pousou na beira da janela dele. Ele não ia falar da vitória da Itália. Ele ia falar que, na hora do jogo, tinha um passarinho que distraiu, que chamou a atenção, ou de uma pessoa que estava botando uma roupa no varal. Enfim, ele tinha sempre um olhar diferente. E eu li uma vez que o Manuel Bandeira comentou o seguinte do Rubem Braga. Olha, o Rubem Braga com o assunto é muito bom, mas sem assunto é excelente. Então, o cronista ele se alimenta inclusive da falta de assunto. Todos nós, jornalistas de profissão, de paixão, de opção, a gente já se deparou com isso muitas vezes. Eu tenho que fazer uma matéria, mas a matéria não está rendendo e muitas vezes você ouve do outro lado. Procura fazer uma crônica, tenta fazer uma coisa mais divertida, um pouco mais solta, tipo essas matérias que tem todo ano, que a gente tem que fazer e que é um desafio para a nossa criatividade. Cris, eu vou te confessar que eu sempre gostei desse tipo de matéria. Aquela que parece que é uma repetição, aquela que parece que não tem assunto, que você não tem entrevistado, que você não tem ninguém para te ajudar, ela é um desafio que bota à prova a tua criatividade. Eu sempre gostei disso, mais do que aquelas vezes aquela matéria que se impõe pelo factual, sei lá, está tendo uma grande inauguração ou, infelizmente, teve um acidente. Quer dizer, o fato está ali, não tem o que fazer. Mas eu me lembro, por exemplo, um feriado de 7 de setembro que apareceu lá no Parque do Ipiranga, ia ter uma solenidade lá, mas choveu, e aí a solenidade foi suspensa, eu já estava lá para fazer a matéria e um chefe de reportagem muito sensível falou, Cosme, mas mostra quem está aí, mostra quem está aí pegando chuva, esperando, e tinha uma pessoa com um papagaio, verde e amarelo, na época que o verde e amarelo não estava tão ligado à política de uma maneira como está hoje. Então, a partir dali, começamos a construir uma reportagem, que, no fundo, era uma crônica. Então, eu acho que a crônica se alimenta muito disso, daquilo que surge para você e que muita gente não consegue enxergar. E é isso, quer dizer, aquele, por exemplo, comerciante chinês me contou que o tal noticiário estava contando de três tigres, novos, pequenininhos, filhotinhos, que estavam chegando lá no zoológico de Pequim. Então, você não vai inventar isso, quer dizer assim, você não tem criatividade para isso, mas se você tem a curiosidade de conversar com o seu personagem, você vai ganhar muitos presentes que vão gerar infinitas crônicas. Mas você acha, Cosme, que a sua história de vida, a maneira como você conduz sua vida até hoje, ela faz não só que você seja apaixonado pela crônica, mas que você consiga ter esse olhar. O que que te levou a ter esse olhar para poder ser um bom crônico? você é um excelente pronúncio, o seu texto é uma delícia. Ô, Cris, muito obrigado em primeiro lugar, fico muito feliz de ouvir isso de você, que para mim sempre foi uma referência no jornalismo. E eu acho que sim, Cris, eu acho que a vida como a gente como a gente leva, como a gente leva a nossa vida, nos aponta a esse caminho. Eu tenho um esforço, faço um esforço e busco muito aguçar cada vez mais a minha curiosidade. Eu acho que tudo tem uma história, todas as pessoas têm muitas e muitas histórias, histórias de vida, histórias que elas presenciaram como testemunhas, que elas experimentaram, e eu procuro saber disso, eu procuro conversar com as pessoas. Eu não sou um cronista que tem uma inspiração e apenas me alimento delas, eu preciso da realidade, eu preciso que as pessoas me contem histórias que depois eu vou tentar transformar em crônicas e misturar muitas vezes com aquilo que a inspiração me traz. Eu, desde menino, sempre busquei a leitura, a minha avó, minha avó Lili, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, me estimulou demais a ler e, ao longo da vida, me estimulou bastante a escrever, quando soube que eu ia seguir o jornalismo, ficou muito feliz, me estimulou demais. Então, eu acho que tem tudo isso, não é, Cris? A vida vai nos apresentando situações, pessoas, oportunidades que vão nos levando para isso. E eu procuro, sim, eu procuro, sim, ver isso na vida. Você olha, às vezes, por exemplo, uma das crônicas que estão aqui em Birinites, Catiripapos e Borogodó. Tenho aqui uma crônica, por exemplo, de ambulantes de trem. Para mim, microempresários que estão ali vendendo a sua mercadoria, como qualquer outro grande empresário. Não vejo, sinceramente, aqui, sem nenhum tipo de demagogia, a não ser na conta bancária, a diferença de um ambulante para o dono do maior supermercado do Brasil ou do mundo. Para mim, os dois têm o mesmo objetivo, querem vender a sua mercadoria. Os dois empataram dinheiro ali, compraram para vender para a gente. Então, o que é interessante é que aquela pessoa que está ali no trem, ela tem uma história. Existe uma família atrás, em algum lugar de São Paulo, tem uma pessoa ou várias pessoas, dependendo daquela venda, para comer, para estudar, para pagar os seus boleiros. E de onde vem esse hoje ambulante? Quer dizer, será que ele foi um metalúrgico? Será que ele já foi um economista? Será que ele não conseguiu se formar por algum motivo e está trabalhando ali? E aquela moça que vende água mineral? De onde ela veio? Ela tem filhos? Não tem? Quem está com os filhos dela? Então, são histórias que você só vai saber e poder contar se você conversar com essas pessoas. E eu, muitas vezes, viu, Cris, até estimulado por já ter 61 anos, não mais pagar a passagem para a CPTM ou para as empresas de ônibus, eu, muitas vezes, pego o transporte coletivo e vou passear. e não é para ficar vendo a paisagem, é para conversar com o passageiro, é para ouvir o que as pessoas estão falando, é para sentir ali o que eu posso contar para o meu leitor. Então, se a crônica não vem para mim, Cris, eu vou para ela. Eu não fico esperando a crônica aparecer. Eu vou, eu saio de casa, eu vou andar, eu vou ouvir essas conversas, eu vou esperar a chuva chegar e isso me alimenta muito, viu, Cris, e me ajuda demais. Sabe, Cosme, quando você vai contar essa história, você também se vê um pouco na história daquela pessoa? Eu vejo sim, viu, Cris, eu vejo e eu acho que isso é muito importante para o escritor, ele tentar se enxergar no lugar do outro e eu acho que também a crônica muitas vezes ela está, pela própria definição, ela, por ser uma história do dia a dia, ela muitas vezes ela está muito ligada à realidade. Agora, eu jogo muito aberto com meus leitores, a minha realidade vai além do pé no chão. Se eu tive um sonho, meu sonho é realidade. Eu sonhei, eu vivi, eu vi aquilo, mesmo que seja por alguns segundos, quando eu estava dormindo ou quando eu não estava, quando eu estava sonhando acordado. Portanto, às vezes algumas pessoas falam, poxa, mas aconteceu isso tudo na sua crônica? Eu falo, bom, aconteceu, mas às vezes tem aí um tempero a mais de alguma coisa que eu ouvi alguém falar, de que eu acho que poderia se encaixar na história dessa pessoa e eu muitas vezes chego a essas conclusões porque justamente como você falou, me coloco no papel dela. Agora, Flore, a sua vida na espiritualidade, ela te influencia quando você vai pensar nas crônicas ou quando você está escrevendo ou mesmo quando você está conversando com as pessoas? Olha, Cris, eu acho que sim. Eu sou um católico de formação, eu nasci numa família católica, ao longo do tempo o meu pai foi desenvolvendo uma espiritualidade que o fez frequentar centros de espiritismo, de ter muita fé no espiritismo e a minha mãe continuava católica. Eu fui um menino que fiz primeira comunhão, fui a algumas missas. Hoje em dia, eu, de vez em quando, frequento a igreja, gosto da atmosfera da igreja, eu vejo que a igreja é sempre um lugar fresquinho, tem uma sombra gostosa, tem uma iluminação boa. Eu, por exemplo, moro perto da igreja de Santa Cecília, não sei se você conhece, é a padroeira dos músicos. Eu acho maravilhoso, tem uma santa padroeira dos músicos, que legal, eu gosto de ir lá. Mas eu não sou uma pessoa religiosa que frequenta com assiduidade a missa. Eu acho que, Cris, a gente tendo uma relação positiva de entrega com a vida, a vida te devolve. e eu acredito que isso seja um lado, digamos assim, muito positivo da religião, quando eu quero dizer que eu não considero um lado positivo o fanatismo, às vezes, um exagero e que leva a desrespeitar as religiões diferentes da sua. Então, eu acho tudo isso muito ruim. quando eu procuro desenvolver a minha espiritualidade e, de alguma forma, ter essa religiosidade, eu penso em ser legal com a vida, em ser legal com as outras pessoas e eu vejo que a gente colhe isso, às vezes, imediatamente. É impressionante. Você encontra um amigo, você dá um abraço, você dá uma mensagem positiva para alguém que está triste, nossa, e parece que dali a cinco minutos você recebe aquilo de volta. É incrível isso, não é? É incrível e explicável também, não é? Cosme, agora, quando você escreve suas crônicas, quando eu sempre, eu leio sempre, eu sempre penso assim, o Cosme tem fé na vida. Não só a fé, por exemplo, de conseguir publicar livros, porque, vamos combinar, isso é uma perseverança. Mas, quando você escreve, independente de você ir à igreja, frequentar, ou, enfim, fazer orações todos os dias, mas você demonstra que tem fé na vida. É esse lado que eu quero ouvir de você. Sabe? Sim, Cris, eu tenho fé na vida e eu acho que isso nos alimenta, nos ajuda muito, quer dizer assim, você deu o exemplo do livro. Poxa, eu fiz um curso de pós-graduação para escrever esse livro, eu tinha muita vontade já de escrever, mas eu sentia que eu precisava estudar, e eu fui em busca desse estudo, eu estava trabalhando na TV Globo, e eu senti que, para terminar o Birinai, Descatiripapos e Borogodó, eu precisava de mais tempo, e eu contei isso aos meus chefes lá na TV Globo, na época, e saí da TV, saí, acredito, com as portas abertas, porque entenderam, e não foi fácil, como você falou, eu fiz o livro, fui procurar a editora, consegui encontrar a editora Cotter do Paraná, que eu tenho muito orgulho de ser parceiro deles, mas não foi fácil, eu escrevi para mais de 20 editoras, e, então, algo me dizia que eu tinha que tentar mais, que eu ainda não tinha tentado o tudo, o tanto que eu precisava, e isso me estimulou muito. Eu tenho fé, sim, na vida, no sentido em que a vida é boa, a vida, ela tem um equilíbrio, então, se existem coisas ruins, existem também coisas boas, e muitas vezes as pessoas precisam saber que essas coisas existem, não para esquecer dos problemas, mas para lembrar que as coisas boas existem, sim, nós no jornalismo e a nossa formação, a gente muitas vezes se depara com um raciocínio que é, não, se está bom, se está funcionando, não é notícia, será? eu discuto muito isso, eu acho que você dizer... Eu dizia que a gente ecoa no deserto, mas eu ecoava, eu falava, porque eu dizia assim, olha, hoje, alguém faleceu, mas alguém nasceu, alguém perdeu o emprego, mas alguém ganhou, outro foi com o nome na Serasa, mas alguém limpou o nome, outro não conseguiu pagar boleto, o outro pagou, tudo tem o seu lado bom, então a sociedade é feita dessa forma e o jornalismo precisa traduzir isso, mas você sabe, todo mundo sabe como funciona, mas eu dizia, porque eu pensava assim, não, eu vou falar, quem sabe dá certo, tem até alguns jornais que tentam aí a notícia boa do dia, eu acho que é um avanço, mas também eu penso, não teve só essa coisa boa, teve muita coisa boa hoje, né, e é isso que eu admiro, esse seu olhar, quando você escreve, porque você pega, às vezes, uma coisa que pode ser um caos, e você determina, tem uma outra crônica que eu acho muito boa, que é uma que você está parado, esperando para atravessar, então tem um pai que está com um monte de coisa, inclusive com o filho, né, naquela espécie de uma, de um camuru, chama-se camuru, né, e aí você fica ali observando, e você vê que ele vai, volta, como que a pessoa atravessa, o outro que agradece, a gentileza, que quando a gente está na rua, como pedestre, ou como motorista, ou como ciclista, as pessoas não conseguem observar muito, parece assim, sou eu primeiro e acabou, né, e essa crônica, ela é bem interessante, como você diz, às vezes, você não sabe mesmo, ou muitas vezes, a gente não sabe, qual é a história que está por detrás disso, eu amei essa crônica, você podia falar um pouquinho dela, pode. Ô Cris, eu falo sim, e te digo o seguinte também, sabe, o texto também tem vida, o texto, ele se movimenta por si, então, às vezes, você pensa na crônica, olha, eu vou escrever uma crônica sobre esse momento, né, que a pessoa atravessa ali na faixa de pedestre, e tal, sempre com pressa, sempre com vontade de chegar do outro lado, ah, eu vou falar isso, mas às vezes, na hora que você está escrevendo, parece que as palavras vão pegando outro caminho, e vão te jogando para um outro momento da história. Às vezes, você pensa em terminar uma crônica, e eu acredito que escritores com mais fôlego do que eu, que fazem grandes romances e contos, etc., devem também passar por isso. Você planeja um caminho para a história, mas, à medida em que você vai contando, escrevendo, a história vai pegando o caminho dela, né? Então, isso acontece bastante. Esse caso, eu tenho um amigo que diz assim, a gente está sempre pensando em alguma coisa, né? Difícil você estar com a cabeça vazia, não tem como, né? Dizem que quem trabalha com meditação e tal, trabalha de alguma maneira essa situação de você estar livre de determinados pensamentos. Bom... Eu tento, mas confesso para você, é difícil, mas tenta. É muito difícil. Pois esse meu amigo diz que na hora que você atravessa a rua, você não pensa em nada. É um momento em que você anda rápido e que você não pensa em nada. Não pensa nem em chegar do outro lado. Você atravessa ali e é tão rápido. Bom, então, eu estava num dia desses aqui, razoavelmente tranquilo, e fui em busca de assunto. E fiquei parado ali e vi, quer dizer assim, esse momento em que alguns motoristas, numa rara gentileza, param, né? E aí vem uma pessoa e às vezes vem um lá atrás querendo aproveitar, aí corre. E naquilo ali, você vai juntando os diferentes personagens, né? Um motorista de táxi que passa o dia dirigindo ao longo de décadas. Quantos milhares de pedestres esse homem já não viu, né? E o outro pedestre que vai, que na outra rua, no outro lado da calçada, encontra alguém, conversa, né? Quer dizer, se não atravessasse naquele exato momento, provavelmente não encontraria aquela pessoa do outro lado. então são os encontros que gravitam por aí, né? Num simples atravessar de rua. E, enfim, eu gosto muito de contar essas histórias, sabe, Cris? E são coisas que aparecem na sua frente e que você precisa realmente exercitar o seu olhar para enxergar. Eu acho que, além de uma, de uma fé na própria escrita, é importante a gente buscar os grandes cronistas brasileiros, né? A crônica é algo muito brasileiro. Eu li há pouco tempo um pouco do João do Rio, que é considerado um dos nossos primeiros cronistas lá do início do século XX. E o João do Rio, ele tinha essa filosofia. Numa época em que o Rio de Janeiro era uma cidade sem calçamento, que era até difícil de andar, os mais ricos andavam a cavalo, os mais pobres eram escravos carregando carroças e etc. Pois, então, o João do Rio se mete a andar por ali e começa a trazer histórias da rua que ninguém imaginava, não é? Porque as crônicas eram feitas em redações fechadas por grandes intelectuais que ouviam falar histórias de outros países muitas vezes. E o João do Rio vai simplesmente perguntar a um sorveteiro quem faz esse sorvete, por que o senhor faz de chocolate e não faz de morango, quanto que o senhor cobra, esse sorvete derrete e no verão o Vendimato. As coisas mais assim ingênuas, Cris, que o João do Rio perguntava e trazia crônicas espetaculares e ele praticamente inaugura as entrevistas no jornalismo brasileiro, porque até então era um jornalismo muito declaratório, você ouvia o que as autoridades diziam e ninguém perguntava nada para a população. E o João do Rio, com as suas crônicas que o objetivo dele era perguntar a um carregador de garrafas para onde ele ia, quanto ele ganhava, como é que ele suportava carregar aquilo tudo, eram essas histórias aparentemente sem nenhum charme, mas que ele com uma criatividade maravilhosa e uma capacidade incrível de trabalho, porque enquanto ele não arrumava uma grande história, ele não voltava para a redação. Ele saía, ele caminhava, ele andava até ele achar. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a boa crônica, como tanto que existe na literatura, ela requer muito trabalho. Eu tenho aprendido, Cris, ouvindo aí excelentes escritores, que quanto mais fácil é o texto para o leitor, quanto mais simples ele é, mais trabalhoso ele é para quem escreve. Então, escrever simples, escrever fácil, escrever gostoso de ler, dá bastante trabalho. E eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, seja onde estivermos escrevendo, seja ficção, seja crônica, seja jornalismo, seja o que for, seja um aviso no elevador para o seu vizinho. O negócio tem que ser gostoso de ler e isso, às vezes, dá trabalho. E a gente não pode ter medo disso, a gente não pode ter medo das palavras. A gente tem que... A língua portuguesa é espetacular. Você está com uma linda blusa vermelha, ela é vermelho sangue, ela é vermelho escarlate, ela é vermelho batom, que vermelho que ela é? Então, a gente pode simplesmente dizer que é vermelho ou pode ir um pouco mais além. Inclusive, eu estou fazendo uma crônica sobre isso. É morango? É maçã? É caqui que está chegando aí? Que vermelho é esse? Então, são essas coisas, sabe, Cris, que eu vou te falar que me fazem, assim, um bem enorme. Por isso que eu te digo que eu quero escrever para sempre. Cosme, mostra agora a capa do seu livro e eu quero que você conte para a gente realmente assim, quando você pensou em publicar, toda essa determinação, essa via sacra, eu diria, que você correu até deixar pronto o livro na determinação da sua fé, digamos, da fé na vida. Fé na vida, fé na escrita, porque o sonho de qualquer escritor é ser lido. E se a gente escreve, tem alguém para ler, e se você consegue mexer com os sentimentos, as memórias dessa pessoa, nossa, como valeu a pena? Cosme, quando você escreve uma crônica, quando você pensa nela, primeiro existe o que eu gostaria que você explicasse aqui, um processo. Porque, às vezes, a pessoa diz, ai, Deus, me ajuda. E as pessoas, às vezes, acham que tudo cai no céu. Sentou, teve aquela inspiração, sabe, como em filme, que passa assim, depois de seis meses, mas aqueles seis meses passam em 30 segundos. Então, você se inspira, você pensa nessa crônica, ou você sai na rua, você encontra um fato, e ai, você começa a pensar nela. Eu quero entender como é o seu olhar diante desse fato. Como que você encara, por exemplo, quando você encontra uma pessoa na rua e você começa a conversar e você diz, aqui vai dar uma boa história. Como é que você descobre isso? Bom, Cris, eu acho que a voz do ser humano é o que faz toda a diferença na comunicação. A gente vê muito isso no nosso jornalismo e mesmo nos romances, nas histórias de ficção ou não. Enquanto você está falando de uma instituição, enquanto você está falando de uma corporação, enquanto você está falando da política partidária, parece tudo muito árido. Até que alguém vem ou dá uma risada, ou chora, ou conta um caso, ou conta uma piada, e parece que a história muda. Porque é o olhar de alguém e, de alguma forma, você se identifica com aquilo. E eu acho que também a crônica, ela deve ter um lado. E o lado é o mais fraco. Então, como eu te dei o exemplo antes, se você vai fazer uma crônica sobre o comércio nos trens, o seu lado não vai ser o lado da CPTM. O que me desculpe é a CPTM, que eu não tenho nada contra ela. Mas o que me interessa é o dia a dia do ambulante. O que me interessa é por que o passageiro aceita comprar um chocolate dele? Certamente, é porque o chocolate dele é bom. Ou porque o vendedor é simpático, sabe tratar, sabe vender. Então, é essa graça, é essa característica que muitas vezes está escondida ali naquela correria do trem, do entra e sai, a porta que abre, que fecha, que você tem que pescar. Eu acho que esse é o desafio do cronista. não deixar uma bela história passar por você sem você olhar para ela como ela deve ser olhada. Assim como para as pessoas, quanta gente boa, Cris, que passa na nossa vida que, infelizmente, a gente não teve a chance de dar atenção para ela. E, o contrário, quantos amigos verdadeiros, quantos amores de uma vida inteira a gente não encontrou porque justamente, entre aspas, perdeu aquele segundo. A gente ganhou, não um segundo, ganhou talvez a vida inteira. Então, eu acho que o cronista e o escritor, em geral, deve estar sempre muito atento nisso. E também, posso, me tem a ver com os detalhes, com essa coisa de, como você disse, perder tempo, entre aspas, mas de ter um tempo de observar. Porque, muitas vezes, essa correria, essa correria, não, faça as coisas com mais calma ou faça menos. E, quando você começa a olhar, você vê tanta vida em sua volta, tanta história, não é? Por exemplo, quando tem uma enchente, quando tem um grande incêndio, que as pessoas perdem casas, perdem tudo, eu sempre penso, nossa, não ficou uma foto para contar isso? não digo, claro, a pessoa tem a história lá na cabeça dela, no coração, mas, a pessoa perde tudo. Então, imagina, se você se coloca, imagina, como alguém, por exemplo, quando os católicos jesuítas chegaram no Brasil e foram catequizar os índios. É igualzinho, se uma espaçonave desce agora aqui e diz, tudo o que vocês estão fazendo está errado. então, essa mudança na vida, isso tudo, a gente precisa olhar de outro lado. E eu vejo que essa é a importância da crômica e junto, claro, com uma pessoa que tem, um escritor como você, que tem um texto que é uma delícia, porque às vezes a pessoa tem uma história maravilhosa, mas não consegue contar. E isso é uma coisa que foi feita, é um processo, não é, Rosa? Aprender a escrever, a ler sempre, a despertar. Conte aí sobre esse processo. Ô Cris, eu tenho uma pretensão de dizer que a crônica, não a minha, mas a crônica, a boa crônica, ela é um pouco um samba, sabe? Ela precisa ter ritmo, ela não basta ter uma boa letra, que no caso seria uma boa história, ela precisa ter uma boa melodia, que no nosso caso seria o jeito de contar, não é? então não basta a boa história, ela tem que ser bem contada, ela tem que ser bem escrita, e isso muitas vezes demora, leva tempo, suor, é a história da inspiração e da transpiração, não é? Você precisa ter os dois. E eu vou te falar, assim, esse meu livro, Pirinites, Catiripapos e Borogodó, que eu lancei com tanta alegria e ainda vou lançar pelo Brasil e em outras cidades, é um livro que me ensinou muito no fazer e refazer, no tentar de novo, de ouvir meus professores, de ouvir meus colegas, então é um livro que é assinado por mim, mas na verdade é feito por muita gente boa, muita gente que gosta da escrita. E mais ainda, Cris, eu tive a participação de três grandes jornalistas, da Rita Lisa Oscars, do Álvaro Costa e Silva e do nosso amigo, assim como os outros dois, o Caco Barcelos. Então é um livro que eu tenho muito orgulho de também ter a companhia desses três jornalistas maravilhosos e são as crônicas que eu gosto de escrever, na verdade, sabe, Cris? Muitas vezes alguém me pergunta, mas você não pensa em fazer um romance? Sinceramente, não. Pode ser que um dia eu faça, mas, por enquanto, eu quero continuar escrevendo minhas crônicas, se tiver chance, uma todo dia. E alguém vai dizer que é muito? Pois eu te digo que os cronistas antigamente, que para pagar as contas, às vezes, trabalhavam em três, quatro jornais, muitas vezes faziam três, quatro crônicas e eram maravilhosas. Estou falando de Coni, de Nelson Rodrigues, de Fernando Sabino, de cronistas espetaculares, que acabaram criando na gente esse gosto pela crônica, que hoje, de certa forma, está até um pouco esquecido. Bosme, é uma delícia conversar com você, ficaria aqui horas. Quero saber se, para essa nossa conversa, você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Ô, Cris, o que eu posso falar para você é que é uma honra de verdade, um orgulho muito grande que deixa o meu coração muito feliz participar do seu programa, que eu disse no início que eu sou espectador e deixar de ser apenas espectador para ser participante é uma alegria enorme. Quero dizer que aqui no meu livro tem histórias de vida, histórias de gente, de pessoas muito parecidas com o leitor. E eu convido as pessoas a lerem. Tem histórias da minha família, de memória, de pessoas muito amadas que eu conto com muita emoção, com muito orgulho mesmo. Tem histórias do jornalismo, tem histórias de amigos que passaram, são histórias de amigos que morreram, mas o que eu conto são histórias de vida, da vida deles, de pessoas que tiveram uma trajetória muito bonita. E também, Cris, eu conto muito do meu bairro. Eu moro num bairro em São Paulo chamado Vila Buarque e que tem uma movimentação incrível, tem muita gente na rua, é um bairro muito vivo, eu conto muitas histórias que me aparecem na rua, de moradores de rua, de trabalhadores, de gente que está aí com histórias muito ricas para contar. Então, modéstia à parte, eu recomendo o meu livro. Eu acho que o pessoal vai ler, vai gostar e, acima de tudo, vai se identificar, porque eu insisto, Cris, são histórias de gente e gente, seja rica, seja pobre, esteja doente, esteja saudável, seja nova, esteja velha, tem muita coisa em comum. Então, quando a gente quando lê uma história de uma outra pessoa, a gente se encontra de alguma maneira nela, né? Cosme, quero dizer que a honra é toda minha. Nossa, o maior orgulho, primeiro de ser sua amiga, de tantos anos, de ver a sua carreira, de a gente ter crescido aí em caminhos um pouco diferentes nas redações, mas sempre juntos. E ver você com o livro publicado, porque, na verdade, para quem escreve, para quem gosta de escrever, ter um livro publicado, é um filho, né? É um filho que você gerou, que você quer que as pessoas saibam, e com um conteúdo desse, mostrando, até na vida, que sempre há um lado bom de todas as coisas, nossa, é uma honra mesmo. Eu te agradeço. Ah, antes, quero saber o seguinte, onde as pessoas podem encontrar o seu livro? Ô, Cris, as pessoas podem comprar Pirinates, Catiripapos e Borogodó, nas livrarias mais populares de São Paulo, Livraria da Vila, Martins Pontes, Livraria da Travessa, Livraria Ponta de Lança, que é uma livraria aqui do meu bairro. Eu acredito que essas livrarias todas têm. No site da Cotter, que é uma editora do Paraná, sediada em Curitiba, eles também encontram o livro. E eu tenho aprendido o seguinte, Cris, quem vende o livro é o escritor. Então, hoje, além de eu sair procurando o assunto para minhas crônicas na rua, eu saio com o meu livro debaixo do braço, entro nas livrarias, falo dele, conto a história, peço que comprem, peço que coloquem o meu livro numa posição visível, porque são tantos livros, tantos escritores maravilhosos, que a pessoa entra e não sabe. Então, eu peço que tenha uma chance, Albirinates, Catiripapos e Borogodó, que você não me perguntou, e eu vou te dizer, eu adoro esse nome. E esse nome, Cris, ele parte de uma crônica que fiz em homenagem ao meu pai. O meu pai era um cara muito divertido, às vezes bravo, mas ele tinha uma brincadeira que ele fazia com a vida, que era, se eu posso complicar, para que eu vou facilitar? Então, não que ele fosse um chato de maneira nenhuma, mas, às vezes, eles usavam mais palavras que só serviam para complicar. Então, Albirinates, Catiripapos e Borogodó era um pouco do dialeto do meu pai, o Edgar. E é o nome de uma crônica, justamente, que eu homenageio, e os meus professores, maravilhosos, do curso de pós-graduação que eu fiz no Instituto Vera Cruz, me sugeriram, ô Cosme, bota esse título. Aceitei na hora, Cris, achei que foi ótimo, eu acho que estava me ajudando a vender o livro, viu? Então, vamos lá. O que é Birinates? Bom, Birinates eram aqueles drinks da noite, né? Daquela época, Cuba Libre, Hi-Fi, Campari, Rabo de Galo, Leite de Onça. E o Catiripó? O Catiripapo. Catiripapo, desculpa, e o Catiripapo? É, o Catiripapo seria um pescoção, seria um beliscão numa época que a nossa educação era um pouco lusitana, vamos dizer assim, né? Onde os pais davam umas palmadas na criançada, davam mais do que hoje, e então se tratava isso como um Catiripapo. E o Borogodó? Ah, o Borogodó, Cris, o Borogodó é o que faz a diferença, né? Quer dizer assim, então, uma pessoa com Borogodó é uma pessoa que tem uma graça, que tem um charme, que tem uma característica muito própria, um prato que tem um Borogodó é aquele tempero, aquele sabor maravilhoso, uma música com Borogodó é uma rima, né? Um programa com Borogodó é o canal Angelini, que tem sempre uma história nova para contar, uma brincadeira, uma diversão, uma defesa da paz, do encontro. Então, o Borogodó é isso. Ah, que legal. Nossa, Cosme, é uma delícia mesmo, né? Ficaria mesmo um tempão aqui com você. Eu quero te agradecer muito, quero dizer que aqui, tanto na descrição do YouTube, como na descrição do Spotify, nós vamos deixar aqui o link da sua editora para saber aonde pode ser encontrado o livro e vamos deixar também, claro, o nome do livro, o nome do autor para você não esquecer e poder comprar. Porque esse livro de crônicas, ele é tão legal, e você não precisa sentar e ler do começo ao fim de uma vez. Você pode ler uma por dia, você pode ler uma por semana, você pode ler, depois você pega de novo, vai. E é um livro também muito gostoso para você dar de presente, porque é o tipo do livro que ele agrada todas as pessoas, porque as crônicas, elas são sempre esse respiro para todos nós. então hoje que a gente está num mundo assim tão acirrado, tão, né, que delícia ler um texto gostoso e que nos remete a muitas coisas, porque quando a gente começa a ver a história do outro, geralmente a gente lembra de algum lado da nossa história. Por exemplo, quando o Pós me falou sobre os ambulantes do trem, eu sempre fico pensando assim, nossa, que coragem que essas pessoas têm. você vê gente ali vendendo e muitas vezes você vê gente que entra com um gravador, começa a cantar ou começa a tocar e diz, olha, eu vivo disso, eu estou aí, nossa, eu tenho uma admiração, porque além da pessoa colocar o talento dela ali, é uma coragem, né, ela entrar e fazer. Então, nossa, muito legal. Cosme, muito, muito, muito obrigada e eu agradeço a você aqui, ou que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o áudio, compartilhe o vídeo, fale do espaço do canal Angelini para a sua família e para os seus amigos. Vamos todos juntos disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Muito obrigada, Cosme. Cris, obrigado a você, pessoal que está me assistindo. Faça como eu, dê um like, se inscreva no canal da Cris, cada vez, a gente precisa desse canal e a nossa assinatura, o nosso apoio vai tornar o canal ainda melhor, acredite. Ai, muito obrigada, Cosme, muito obrigada, Leandro. Agora você fica com as imagens que foram feitas pelo repórter cinematográfico Alberto Santos na gravação que Luiz Cosme fez aqui do canal Angelini e também algumas fotos do lançamento do livro Virinaides, Catiripapos e Borobodó, o livro de crônicas. e Borobodó, E Borobodó, E Borobodó, E Borobodó, E Borobodó, E Borobodó, o livro de crônicas. E Borobodó, Obrigado.